Muito boa noite, Ibrahim Abaim. Bem, a gente vai começar, se Deus quiser, o Shur de hoje, um tópico quente, confirmem comigo até o fim do Shur, se Deus quiser, ou durante o Shur, que a gente sempre que tem um tópico, eu gosto de começar, ele muitas vezes, no DNA do mundo. DNA do mundo, obviamente, quem sabe que é o Sefer Torá Kadosh, mas mais do que a Torá, ou junto com a Torá, Parashat Bereshit. O DNA da Torá, eu costumo dizer que é Parashat Bereshit, e o DNA do mundo é o Sefer Torá. Então a gente tem um mini Torá dentro de Bereshit, se a gente puder falar assim. É um tópico único, como a gente faz em todo Shur, mas queria falar para vocês, que é um tópico abrangente, e eu presto para Kadosh Baruch Hu, que ilumine a gente, para que a gente possa falar esse tópico conforme a vontade de Kadosh Baruch Hu. Começamos por aqui, queridos, é o seguinte, Kadosh Baruch Hu cria o homem, o ser humano, e o mundo vai começar, porque na verdade a criação do mundo, ela tem um, dois, três, quatro, cinco dias, seis dias, e o sétimo dia é o Shabbat. Os primeiros cinco dias eram uma preparação para o sexto dia. O que tem de tão importante no sexto dia? A criação de Adam e Havá. Nós, aqui presentes. A Kadosh Baruch Hu cria o Adam no Gan, e ele cria também o Éden. Havia dois lugares, Agmara conta para a gente, um chamado Gan e outro chamado Éden. Gan Éden não é o mesmo lugar, são dois lugares distintos. E Agmara conta para a gente que Hashem colocou Adam e Rishon no Gan. E a pergunta é, para que Kadosh Baruch Hu colocou ele nesse lugar maravilhoso? Um lugar onde havia um Malachim, havia um anjos, havia uma coisa espetacular. Por que Kadosh Baruch Hu colocou Adam e Rishon nesse lugar maravilhoso, que a gente costuma chamar de Gan Éden? A Torá própria diz para a gente duas palavras, Le'ovda Ulshomra. Kadosh Baruch Hu colocou Adam e Rishon na criação do mundo, para que? Le'ovda Ulshomra quer dizer para Lavod, Lavod quer dizer trabalhar, Shem. Ulshomra para cuidar do lugar. E a pergunta é a seguinte, o que quer dizer Le'ovda Ulshomra? Shem cuidou, criou o Gan Éden e o Adam e Rishon dentro desse local para que Le'ovda Ulshomra, para que ele trabalhasse, trabalhar Lavod, Ulshomra, cuidar desse local. A pergunta é a seguinte, trabalhar o que? Adam e Rishon precisavam fazer um trabalho físico lá dentro? Então existem duas linhas, eu procurei dentro dos comentaristas, eles falam algo muito interessante. Por que a Shem criou Adam e Rishon no Gan Éden para trabalhar e cuidar? Que tipo de trabalho que existe? Os comentaristas falam o seguinte, que tem um trabalho que ele é físico, é um trabalho físico que a Shem criou, por exemplo, cuidar dos bichos não invadirem, não estragarem a vegetação, fazer a jardinagem. Essa é uma explicação dos comentaristas Lavod trabalhar dentro do Gan Éden, porque se não, de novo, trabalhar o que? Trabalho jardinagem. E existe uma outra linha de explicação dentro dos comentaristas da Torá Qudoshá, que é Lavodra trabalhar, o Lishmor é cuidar, preservar o campo para que ele não se estrague. A outra linha de explicação é Lavod são mitzvot a ser, trabalhar, Lishmor cuidar, não transgredir as mitzvot lota a ser. Ou seja, existe uma discussão quando a Shem colocou a Damarishon dentro do Gan Éden, qual que era a obrigação dele? Trabalhar e cuidar, sem desatorar para a gente, mas trabalhar e cuidar do que? Essa é a pergunta que existe. E a resposta que Hamim conta para a gente, trabalhar e cuidar, existe duas explicações, uma, trabalho físico e a proteção para que não estraguem o jardim, algum tipo de jardinagem, e a segunda explicação é que se refere, não, a parte espiritual, trabalhar o que? Aproveitar que estava tudo pronto lá, cuidar das mitzvot a ser, que esse é o trabalho, Lishmor, preservar de não fazer mitzvot lota a ser negativas. Eu queria talvez sugerir hoje para vocês que talvez existe uma junção dessas duas explicações, que é o trabalho físico no Gan Éden, o trabalho espiritual, e também queria aprender algo prático para a gente, porque a história de Damarishon já foi. Se a Torá conta isso para a gente hoje, no século 21, e a gente lê isso uma vez por ano e consta na nossa Torá com o Doshá, então óbvio que é algo relevante a cada um de nós. O que isso tem a ver com a gente hoje? Eu acho que essa mensagem tem a ver mais do que qualquer outra mensagem, de verdade. Cada vez a gente fala isso, mas essa, de verdade que é assim. Acompanhe comigo, a gente vai confirmar isso. Estava olhando desde a criação do mundo, a gente acabou de ver agora que o homem que foi colocado para trabalhar de forma física ou espiritual dentro do Gan Éden, tem uma coisa muito interessante. Antigamente era jardinagem, proteger de animais e cuidar do Gan Éden. Hoje em dia o homem também precisa trabalhar. Stocks, bonds, ações, mercado financeiro, alguns com importação, exportação, outros profissionais liberais, mas o trabalho, ele é indispensável na nossa vida. Trabalho físico, business, isso mesmo, ele é indispensável na nossa vida. O trabalho, por que que a Shem fez com que a pessoa trabalhasse? A Damarishon tinha uma função, depois do pecado de Damarishon, nós temos outra função, como a gente vai ver. Mas o trabalho, ele sempre foi obrigatório. Como a gente falou que a Damarishon logo, puft, nasceu e foi colocado no Gan Éden, por que? Ele é o Vdaul Shomra, e de acordo com uma das explicações, ele foi trabalhar fisicamente mesmo. O trabalho tem um propósito, uma ocupação, vamos chamar assim, e um propósito também de trazer a Parnassá, o sustento monetário para cada um de nós. Diferente de antes de Damarishon ter feito o pecado, que tudo estava pronto. Ramim contam para a gente que a Damarishon queria um pão, ele tirava da terra o pão, não precisava tirar o trigo, não precisava arar a terra, não precisava peneirar o trigo, fazer a massa, assar a massa, e daí por diante, que a gente sabe como que funciona, as mulheres sabem até mais como que funciona preparar uma comida. A Damarishon não tinha bufê, o bufê era o bufê de Hashem, a pessoa queria lá uma carne, ele puxava, saia tudo pronto, os malachim traziam uma carne, Agumara conta para a gente no tratado de Sanedim, pronta, o pão saia da árvore, era tudo de verdade. Tudo pronto. Mas ele precisava trabalhar e cuidar para preservar, para que saísse pronto. Hoje em dia, o trabalho pós o pecado de Damarishon, a gente precisa fazer um trabalho um pouco diferente. Olhem que interessante. Antes da época, antes do momento de Damarishon ter pecado, e comendo da fruta proibida, que era tudo menos macé do amor, como o Hollywood projeta, é o seguinte, a Damarishon era muito evidente que ele estava trabalhando frente a Kadosh Baruhu. Era óbvio que era Kadosh Baruhu que mandava o sustento dele, porque ele ia lá, tirava da árvore e um pão pronto. Então era óbvio que Hashem mandava o sustento. Depois do pecado de Damarishon, que é onde a gente vive, já faz alguns séculos, inclusive na nossa vida atual, tem algo muito, muito interessante que eu queria que vocês acompanhassem comigo. Hashem fala para Damarishon, Habibi, você já foi, agora o trabalho é nosso, seres humanos. A gente tem que trabalhar, a gente precisa produzir, a gente precisa ter ideias novas e criativas, hoje em dia no século XXI, isso mesmo, criar. A gente precisa ter um network de clientes, de suppliers, de contatos, cada um no business que ele tem. A gente precisa fazer cursos, às vezes faculdade, às vezes, cada um no trabalho que ele faz, ele precisa se envolver e a gente sabe que a pessoa está sempre interessada e procurando como que ele pode fazer o business dele melhor para ficar up com a parnaça dele, com o sustento dele. visitar clientes, a pessoa tem que fazer feiras comerciais, eu faço questão de apontar esses exemplos para que a gente possa devagarzinho se encaixando enquanto a gente se envolve no trabalho físico ou no business, cada um no métier que ele faz. Mas a gente tem um desafio muito grande, eu preciso trabalhar, eu preciso ter inovação, eu preciso ser criativo, eu preciso ter um network legal, eu preciso participar de feiras. Mas junto com todos esses eus que a gente mencionou, a gente ainda precisa lembrar que a parnaça, o sustento de cada um de nós, vem dele maiúsculo, de Hashem, no caso. É muito difícil isso, é muito difícil isso. Quando a Damarishon trabalhou antes do pecado, era visível isso, Hashem conversava com ele, era um navi, era um profeta, no question. O nosso trabalho hoje ficou um pouquinho nublado, a gente precisa se esforçar, precisa trabalhar muito, curso, ligar para um, contato com o outro, tentar agradar o fulano, ciclano, beltrano. Mas ainda assim lembrar que quem manda a parnaça diária de cada um de nós é Hashem. Baruchat Hashem, mevareha Hashanim. Quem manda a barachá, a gente fala mevareha Hashanim namidá, que Hashem manda o sustento, essa barachá se refere ao sustento namidá. Baruchat Ado, que é Hashem, se referindo a Hashem, óbvio, ele que é mevareha Hashanim, ele que manda o sustento. Poteach etiadeha, quem? Você é Hashem, abre sua mão, uma sbia lechol hairason. Hashem satisfaz a cada um de nós. é muito difícil. Uma pessoa que ela é verdadeira e sensata é um trabalho dificílimo, não trabalho de trabalhar. Mais difícil do que esse é trabalhar, eu preciso fazer tudo, mas eu tenho que lembrar que Hashem que faz eu não sou eu. Um pouco confuso. Mas, na verdade, meus queridos, a Ramiu conta pra gente que de fato quem manda a parnaça mesmo é Hashem, não somos nós. Então a pergunta fica, por que então a gente precisa trabalhar? Se Hashem que manda parnaçar o sustento de cada um de nós, por que nós precisamos acordar cedo, vai, volta e faz um esforço assim inimaginável muitas vezes? Business hours assim longas, por quê? A resposta é a seguinte, tem duas razões pra isso. Diz o Rovata levar a volta pra gente, o seguinte, uma das razões é para ocupar a pessoa. De fato, Hashem manda parnaçar. Então, por que trabalhar? Porque se a pessoa não estiver ocupada, acompanhem comigo, o que vai acontecer com ela? Imagina uma pessoa não estar ocupada. Tá de boa. Fica em casa o dia inteiro, toma um café, aí abre a geladeira, espera o horário do almoço, aí fica olhando qual o horário do lanche, qual o horário da janta, e o dia não passa. Tenta imaginar o que acontece com uma pessoa ociosa. Em português se diz, tem uma frase em hebraico, para isso o Shlomo Melech falou, mas já traduzindo para o português, é uma expressão, cabeça vazina é oficina do diabo. Uma pessoa que não tem o que fazer, ela acaba sendo contraprodutiva, e não cresce como pessoa, e nem do jeito que Hashem quer. Então uma das razões, por que eu preciso trabalhar, por que nós precisamos trabalhar, apesar de que a gente precisa saber que Hashem que manda para nascer, que é um trabalho muito difícil isso, a pessoa precisa estar sempre relembrando, estudando, escutando isso de novo, é para que a gente fique ocupado. Por isso que diz o Chovat Elevavot, uma pessoa que está em um nível grande, ele fica ocupado com outra coisa. No caso diz o Chovat Elevavot com Torá, Hashem manda o sustento dele de outra forma. Mas voltamos. E tem uma segunda razão, fora a ocupação, por que a pessoa precisa ter um job, um trabalho, um metê, para criar um cli, um barril, onde pode chover lá dentro da Parnaçá, por que se for chover, sustento, e a pessoa não tiver um balde para arrecadar, para colher esse sustento, enquanto a chuva cai e ela vai embora. Para fazer o que a gente chama em hebraico de um cli, um objeto, onde possa receber a Barachá de Hashem, a gente precisa trabalhar. Então, um, é para estar ocupado, e dois, para que a gente possa receber a Barachá de Hashem e não seja um milagre. Por quê? Porque Hashem criou um mundo, pós Adamarichon, pecado, mais uma vez, é o que a gente vive já faz alguns séculos, Hashem falou, eu não posso mais ser vidente no mundo. Porque se eu, a Kadosh Baruch Hu maiúsculo, dizer, dizendo, ficar evidente no mundo o que acontece, a pessoa perde o livre-arbítrio. Então Hashem falou o seguinte, você vai ter que trabalhar ser humano, lembrando que quem manda a Parnaçá de verdade sou eu maiúsculo. Trabalho dificílimo. mais difícil do que trabalhar é ter essa consciência diária. Ou seja, a gente precisa trabalhar e ainda ter essa destilação de pensamento, destilado fino, e quem manda a Parnaçá é a Hashem. Então por que trabalhar? Já explicamos. Para ficar ocupado mais uma vez, e para a pessoa não receber o sustento dele como um milagre. Porque se for um milagre, a pessoa perde a oportunidade de ter a coisa mais maravilhosa do mundo, que é a escolha. Quando tem milagres, a pessoa não consegue mais escolher, ele já vê Hashem de uma forma visível, não tem mais escolha. Para que não seja assim, a gente precisa trabalhar. Ou seja, Hashem fala o seguinte, eu vou me esconder no mundo do business. Me procura lá dentro. Uma das coisas mais tristes é quando a gente vê uma criança que está brincando lá de esconde-esconde, e ela se esconde, de repente todas as outras crianças que estão brincando vão embora. Ela fica lá meio minuto, um minuto, toda feliz, que ninguém achou ela por enquanto. De repente ela sai, ela começa a andar, vê que não tem mais ninguém procurando ela. A Kadosh Barohu falou para cada um de nós, a brincadeira do esconde-esconde, entre aspas, é que eu vou me esconder no mundo da Parnassá. Me procure, porque quem procura de verdade a Kadosh Barohu, ele acha. Mas só quem procura, que acha. Olhem que interessante. Por um lado, é muito difícil encontrar Hashem, no mundo do business. Porque eu preciso me esforçar, eu preciso fazer faculdade, eu preciso ter contato com pessoas, eu preciso naquela festa cumprimentar aquela pessoa. A gente faz milhões de travessuras para conseguir nossa Parnassá no bom sentido. Por outro lado, eu tenho que lembrar de Hashem. Como que é possível? A verdade é o seguinte, que se fosse, quem quer consegue enxergar Hashem de uma forma muito simples no trabalho? Acompanhe comigo racionalmente, pelo menos. se nós, cada um de nós, fôssemos o dono de verdade da nossa Parnassá, do nosso sustento, o que deveria fazer parte da equação sustento financeiro? O que? O meu input. Só isso, porque se depende só disso e não de Hashem, de mais nada, só de mim, então deveria depender só do meu input. Concordam? Acompanhem comigo. O que é meu input? Minha escola, minha formação, meus cursos, quanto extrovertido eu sou. Muitas vezes a gente pega dois colegas, eu sei que ninguém é exatamente igual, mas parecido só para a gente poder aprender aqui. A gente pega dois colegas que fizeram, escolheu um curso, medicina, pode ser qualquer outra coisa, pode ser administração, pode ser advocacia, qualquer coisa, vamos pegar medicina. Fizeram uma formação muito parecida, os dois tem boa lábia, os dois são extrovertidos, ou os dois são introvertidos. Daram junto durante todo o tempo, de escola, faculdade, mesma faculdade. Os dois têm relações interpessoais que são muito importantes, muito parecidas. E a gente fala, olha, esses dois aqui, quase que irmãos gêmeos. A gente vê que, no meio do caminho, o fulano começou a ter notas um pouco mais baixas lá na faculdade, o ciclano começou a ter notas mais altas. Um se formou na Santa Casa, o outro, de repente, viajou um pouco mais tarde, fazer mais um curso em Estados Unidos. E, de repente, aquela pessoa, que viajou, que tentou muita coisa, muitas vezes, hoje, precisa fazer cinco consultas por hora, para fechar o mês, porque ele não conseguiu muitos pacientes, então ele precisa trabalhar com seguro de saúde, e tem que ter muito volume, para poder fechar o mês. Já aquele outro, que era bom aluno, que estudou junto, que não fez o curso fora do país, que não era tão bom de nota, mas se virava bem, essa pessoa aqui cobra centenas de reais a consulta, e faz menos consultas por hora, e ganha inúmeras vezes mais do que o outro. Se o que determina a parnaçada de cada um de nós, é o nosso input, queridos, difícil isso acontecer. Porque, se tem duas pessoas muito parecidas, e um até viajou para fora do país, e tinham notas um pouco melhores, até como no exemplo anteriormente mencionado, ele deveria ser muito mais rico, já que a gente está falando de sustento monetário. A gente vê que isso não acontece dessa forma. Por quê? Porque a parnaçada pessoa, ela depende do nosso input, como a gente mencionou, por duas razões, aí, há uns minutos atrás. Mas não é só isso. Obviamente, é claro e é nítido, que tem a Kadosh Baruch Hu, nessa equação chamada sustento, de cada um de nós. Quanto a Shem participa, e óbvio que, mais uma vez, é fácil de ver racionalmente isso. A Kadosh Baruch Hu espera, que a gente brinque, que a Shem brinca de esconde-esconde com a gente, e a gente não esqueça, no dia a dia, na importação, na exportação, fechar o negócio, deu certo, tomara que tudo dê certo para todos. Em todos esses momentos, não esquecer que quem manda o sustento de verdade, é única e exclusivamente a Kadosh Baruch Hu. É procurar quem está se escondendo no mundo do business. Esse é o nosso trabalho pós o pecado de Adama e Jó. Eles contam que, um exemplo, que no meio, Magdi Dubna contou isso, eu só adaptei um pouquinho, no meio da Avenida Paulista, ou pode ser em Manhattan, ou pode ser no Rio de Janeiro, ou pode ser onde que for, no meio de uma avenida muito grande, pronto, Fifth Avenue, escolheu. Havia um sujeito no semáforo, e ele, quando ele fazia assim com a mão, sinal de pare, todos os carros paravam, a Avenida é gigante. Quando ele fazia o sinal de passar, os carros passavam, então ele coordenava, durante horas, o fluxo de carros, para, o outro lado anda, e depois o outro lado para, e outra via anda. Ele era um semáforo ambulante, era uma pessoa que coordenava como um semáforo. Esse indivíduo começou a se achar tudo poderoso, porque falou, olha, eu coordeno aqui milhares de carros, o fluxo de carros, se eu parasse minha mão, de falar pare, acenar pare, ou se movam, ia ter um acidente atrás do outro, aqui na Fifth Avenue. Até que um colega, eu falo para ele, o que o senhor fica fazendo o dia inteiro, com a mão, fazendo assim, pare, sinal de pare, sinal de ande para os carros. Ele falou, como assim, o que eu faço? Eu coordeno o fluxo de carros, meus queridos. Aí, o colega dele pergunta para esse amigo, que fica fazendo o sinal no semáforo, em vez do semáforo, o que são essas luzinhas aí em cima? Ele olha para cima e fala, tem um sinal lá em cima, vermelho e verde. Quando eu vejo que fica vermelho, eu coloco a mão para as pessoas pararem, e quando eu vejo que fica verde, eu faço o sinal para os carros andarem. E diz ele para o amigo, olha, eu não sou o máximo que todos os carros me obedecem? A gente diria, com muita delicadeza, para essa pessoa, al te crey amor, ela amor. Bobo. Tolo. Você acha, Habib, que alguém está olhando para a tua mão? Você está lá no cantinho acenando? Eles estão olhando para o semáforo, quando eles veem vermelho, todo mundo sabe que é para parar, e o verde é para que os carros possam continuar trafegando. Mas aquele indivíduo que fica acenando, ele olha para o sinal e faz o reflexo, mas ninguém está olhando para você. Quem coordena de verdade? Ele ou o semáforo? O semáforo. No mundo do business, exatamente a mesma coisa. O coordenador mor é a Kadosh Baruch Hu. A gente faz alguns sinais, porque a Shem pediu para que a gente trabalhasse, e pós, pecado de Adama Nishon, e de acordo com a explicação, mesmo antes do pecado, Adama Nishon tinha que trabalhar, como a gente mencionou, Mas, o nosso trabalho hoje, quando não é evidente que a Shem manda a Parnassá, a pessoa parar e pensar um pouquinho, e olhar, quem manda de verdade sustento para as pessoas? E não ser como aquele bobão do trânsito, que achava que era ele que estava coordenando. Trabalhar no mundo, sempre, mas hoje com certeza mais ainda, requer dois pontos, que a pessoa saiba as alachot, leis, o que pode fazer, o que é honesto, o que é desonesto, o que é permitido, tem coisas que pode, por que não? Tem coisas que não pode. E a pessoa precisa também, parar de vez em quando, e olhar para o mundo, de uma forma de, como diz, Rabenu Berraie, no seu livro, tem um capítulo chamado, que ele fala, quanto a pessoa precisa confiar em Akadosh Baruch Hu, porque se a gente não retoma essa ideia, não para de vez em quando, escuta, esses pontos, meus queridos, a gente acaba, de uma forma natural, e não por mal, se esquecendo, que quem manda a parnaça é Akadosh Baruch Hu, a gente fica, que nem aquele homem no semáforo, esquecendo, que lá em cima, tem um semáforo, que mostrava verde e vermelho, ele não estava fazendo, absolutamente nada, lembrar, que, quem está no comando, sempre é Akadosh Baruch Hu, a gente trabalha, porque a Shem mandou, olhem só que, forte, essa aqui é para anotar, e lembrar, e não esquecer nunca mais, como se fala, preocupação em hebraico, a palavra preocupação em hebraico, se fala Da'agá, letra Dalet, Aleph, Gimel e Hei, Da'agá é preocupação, olhem que interessante, se a gente pegar, e as palavras em hebraico, não são por sem querer, cada uma tem uma razão de ter, não é que nem as palavras, em qualquer idioma, que elas, são por convenção, por que que preocupação justo, é chamado Da'agá, em hebraico, Dalet, Aleph, Gimel e Hei, olhem que power pessoal, essa é para lembrar para sempre, se a gente for pegar, o alfabeto em hebraico, as primeiras cinco letras, são Aleph, Bet, Gimel, Dalet e Hei, a palavra Da'agá, contém todas as letras, dessas primeiras cinco, pulando uma, que é a letra Bet, Da'agá mais uma vez, preocupação, Dalet, Aleph, Gimel e Hei, só não contém a letra Bet, Bet, por que? Porque uma pessoa que tem Da'agá, tem preocupação, falta o Bet, o que que é o Bet? Bitachor, confiança em Hashem, olhem que power, a palavra Da'agá, olhem que maravilhoso, quer dizer, e verdadeiro, quer dizer preocupação, Aleph, Bet, Gimel, Dalet e Hei, só não tem a letra Bet, na palavra Da'agá, por que? Porque Bet, vem como Bitachor, a pessoa que tem Da'agá, se preocupa, a pessoa precisa ser cautelosa, e coerente e responsável, sempre, mas preocupada, não pertence a nós, pertence a ele, a gente fala, todos os dias, os faradim em especial, mas todo mundo fala, os faradim dão uma importância maior, gritam até, quando chegam nessa parte, na tefilá, poteach etiadeha, umas bia lechol hayratzoni, passou o que que consta, no teili, a shrei, David Amenech falou, poteach etiadeha, que Hashem abre a mão dele, umas bia, mais uma vez, ele, manda a fartura lechol hayratzoni, a gente abre as mãos, de acordo com uma das explicações, para receber a benção, que Hashem manda para a gente, agora olhem que interessante, por favor, confiram isso, algo explosivo, o pásuk poteach etiadeha, umas bia lechol hayratzoni, quem está vendo o vídeo, pode ir contando, se não depois é muito fácil, tem sete palavras, vou falar mais uma vez, poteach etiadeha, umas bia lechol hayratzoni, falei pausadamente, sete palavras, se a gente for contar, quantas letras tem neste pásuk, neste verso, vinte e quatro letras, e sete palavras, nesse pásuk, que mostra, que é o pásuk que mais define, a Parnassá, no Tanakh inteiro, assim diz a Marana, no tratado de Brahot, por que isso? Para mostrar para a gente, que a Kadosh Baruch Hu, cuida de cada um de nós, twenty four seven, vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, vinte e quatro letras, nesse pásuk, e sete palavras, olhem que bomba, vou contar para vocês, uma história, tem um coleiro em Yerushalayim, mais precisamente, num bairro, chamado Bait Vagan, que ele é financiado, de forma total, por um filantropo americano, óbvio que o nome, que a gente vai mencionar, não é um nome verdadeiro, mas a história, ela é cem por cento verdadeira, vamos chamar esse senhor, americano, de Dr. Kish, bom, nome aleatório, mora em Los Angeles, e sustenta, esse coleiro, fora o sustento mensal, que ele ajuda, esse número de Avrehim, a estudar, ele paga, uma ajuda mensal para eles, antes de todo o Yom Tov, ele doa, doze mil dólares a mais, para ser dividido, entre os Avrehim, para que eles possam ter, as necessidades de Pesach, e Sukkot, que tem um custo a mais, ele divide esse valor, entre todos aqueles, que estudam nesse coleiro, em Bait Vagan, alguns dias, antes de Roshanah, porque é próximo, a ajuda que ele dá, para Sukkot, Roshanah é muito próximo de Sukkot, esse Dr. Kish, doador, liga para o chefe do coleiro, e fala, este ano, infelizmente, a ajuda a mais, eu não vou conseguir dar, perguntou o Rosh Koleiro, para ele, por quê? Ele falou, esse ano, meu business não foi tão bom, eu não vou conseguir, o patrocínio mensal, eu vou manter, mas ajuda a mais, eu não vou conseguir, o chefe do coleiro falou, a gente agradece, a sinceridade, ok, acontece, e deseja sucesso, para o senhor, para o senhor sempre, ele, ele, fica um pouco, com um nó na garganta, mas, sabia que os Avrihim, que estudam lá, dependem disso, para poder, se organizar, no Yontov, mas, é o que ele tinha que falar, fazer, falar a verdade, comunica os Avrihim, fala para eles, olha, cada um, das pessoas que estudam no Coleiro, a gente, esse, esse Ragh, não vai ter, essa ajuda a mais, e contou o porquê, cada um, já começou a pensar, como vai se organizar, como vai fazer um trabalho, um bico extra, ou vai gastar menos, até que, olha pessoal, olhem que interessante, apesar que não é o ponto do senhor, olhem como é viver o Raniyut, não é estudar a Torá, é mais do que isso, é ser uma pessoa espiritual, um dos Avrihim, falou, peraí, vamos pelo menos, rezar, para que ele tenha, sucesso, ele ajuda a gente sempre, se esse mês, ele não vai poder ajudar, com ajuda a mais, ok, a gente, precisa fazer tefilá por ele, todo mundo gostou da ideia, e começaram a, cada um, um fazia Namidah, outro fazia Teilim, outro parava e conversava em Hashem, nem Namidah no Teilim, porque isso também é chamado tefilá, e pedia, que Hashem ajude Dr. Kish, com o nome dele, ok, poucos dias, antes de Sukkot, história mil por cento verdadeira, fora o nome, domingo de manhã, Dr. Kish, vai para Shaharit, em Los Angeles mais uma vez, volta de Shaharit, tem um churzinho, e o dia estava agradável, ele senta no terraço da casa dele, tem um terraço muito bonito, com um jardim maravilhoso, para ler o jornal, e, o mocinho lá, que trabalhava na casa, trouxe um cafezinho para ele, o café da manhã, ele sentou para ler o jornal, quando ele vai sentar, ele vê que na cadeira, onde ele senta no jardim, tinha um gato, então ele chama o mocinho, que trabalha lá no caseiro, fala para ele, olha, Habibi, o que esse gato está fazendo aqui? Ele fala, não sei, aí vai lá, por favor, tira esse gato daqui imediatamente, o mocinho vai lá, pega o gato, coloca numa caixa, e fala, olha, deixa ele em algum lugar aí, manda ele um pouco mais para longe, para não voltar mais para cá, não me atrapalhar, então o Dr. Kish volta a ler o jornal, ele começa a folhear o jornal, primeira página, segunda, terceira, e quando está folheando o jornal, depois de poucos instantes, ele vê um quadrado de classificados, e nesse quadrado de classificados, estava escrito a seguinte observação, acompanhem comigo, Gato perdido, Sandra é preciosa para os seus donos, Sandra é o nome do gato, recompensa oferecida, Dr. Kish logo, chama o caseiro, fala, olha, o gato ainda está por aí, ele fala, claro chefe, está aqui numa caixinha, fala, procura aí, vê se tem alguma coisa, um nome, fala, sim, tem uma coleirinha escrito aqui, Sandra, falou, um minutinho, guarda o gato aí, Dr. Kish, fala, olha, não é meu, me incomoda ter um gato, eu não gosto de animais, mas se eu puder devolver para o dono, por que não? Ele pega o classificado, liga para o dono, e no celular, e o dono falou, opa, a gente está a poucos minutos daí, a gente está chegando aí, para pegar o gato de volta, claro, o maior prazer, de repente, na frente da casa desse Dr. Kish, para uma SUV, super luxuosa, um carro muito bonito, picape assim, modelo do ano, e quatro crianças saem correndo felizes, gritando, Sandra, Sandra, o nome do gato, e aí, obviamente, que o Dr. Kish foi lá entregar a caixa, para eles, falou, aqui está teu gato, eles falam, muito obrigado, que o senhor ajudou a gente, aí falam, prazer, o gato estava aqui, eu não fiz nada mais que minha obrigação de ajudar, viu o classificado no jornal, por coincidência, por sorte, estou ligando de volta para vocês, ok, eles falam, tchau, de repente, o motorista do carro desce, fala, eu sou o pai dessas crianças, e eu queria lhe agradecer, Dr. Kish fala, olha, meu querido, não precisa me agradecer, é um prazer, eu não preciso de agradecimento nenhum, não fiz por agradecimento, fiz porque eu vi o gato lá, vi o telefone, fiz o xidu, e liguei, pronto, fala, por favor, eu insisto, Dr. Kish fala, olha, meu querido, foi super simples, meu caseiro me ajudou, está aqui o gato, relax, fica feliz, pode ir com saúde, tá bom, o motorista fala, ok, aí, de repente, o motorista fala, olha, está aqui o envelope, ele coloca o envelope, no bolso do Dr. Kish, e fala, tchau, vai embora, Dr. Kish não teve tempo de recusar, ok, de repente, Dr. Kish abre o envelope, havia um cheque, e o cheque era de quanto, meus queridos? 12 mil dólares, Dr. Kish, imediatamente, faltando poucos dias para a Sokot, liga para o chefe do colete, e fala o seguinte, olha, eu recém recebi, nem me pergunta como, porque você não vai entender, e não vai me acreditar, um presente de 12 mil dólares, eu tenho certeza, que esse presente não pertence a mim, presente pertence aos seus Averhib, aqueles que estudam no seu colega, por favor, avise a cada um deles, que, esse ano, também, o presente de Sokot, vai chegar, olhem que power, quando a Kadosh Baruch Hu, quer que alguém ganhe alguma coisa, ele vai mandar, nem que seja por um gato, numa caixa, num classificado, é, não pergunta como, porque o sustento, vem de a Kadosh Baruch Hu, e quando ainda não é o momento, por qualquer razão, não adianta a gente fazer, cambalhota, estripulia, isso é coisa de circo, a pessoa, a Shem falou, por enquanto não é o momento, a pessoa tem que trabalhar, certeza, faz parte, a Kadosh Baruch Hu, quer isso da gente, mas em contrapartida, meus queridos, acompanhem comigo, o sustento, vem única e exclusivamente, de a Kadosh Baruch Hu, é, num caso, como essa história, do gato, que a gente mencionou, do Dr. Kish, de verdadeira, é mais fácil perceber, que tem a Kadosh Baruch Hu, o mesmo valor, são 12 mil, 12 mil, o homem grande, o ser humano grande, o grande Yehudi, homem ou mulher, tanto faz, é aquele que consegue perceber, no dia a dia, quando não tem milagres, quando tem, óbvio que também, mesmo quando não tem, mesmo quando vem, o salário do funcionário, o mensal, ou as coisas caminham, de uma forma normal, lembrar que tem a Kadosh Baruch Hu, no pedaço, não é fácil, a Shem brinca, de esconde, esconde, a gente não pode esquecer, de procurar ele maiúsculo, na nossa geração, o trabalho, meus queridos, ele produz dinheiro, óbvio, que na equação, a Kadosh Baruch Hu, é o personagem principal, a gente também precisa trabalhar, e a gente pode ficar feliz, porque não, e deve ficar feliz, se a Shem manda sustento, e agradecer ele, mas, olhem que interessante, Birkat Kwanim, que a gente tem, normalmente, os Faradim diariamente, os Ashkenazim, só em Israel, fazem diariamente, mas consta na Torah, em Parashat Nasson, para todo mundo, em Birkat Kwanim, está escrito, o primeiro passuk, é, tradução do passuk, diz Rashi, que a Shem abençoe, cada um de nós, financeiramente, diz Rashi, veish merechai, que a Shem, cuide, para que a pessoa, não perca Deus livre, isso que ele ganhou, porque diz Rashi, quando alguém, dá um presente para o outro, uma bicicleta, posso dar a bicicleta para o outro, cada um pode dar a bicicleta para o outro, ou qualquer presente, mas não, o que o outro vai fazer com isso, se ele vai ter brahal, se vai ser roubado, ou não, se a gente não tem controle, a Shem sim tem controle, então a gente pede para a Shem, os Kwanim falam, essa braha, e varechai Adonai, veish merechai, que a Shem dê braha para a pessoa, e não só dê braha, que ele cuide, para que aquela braha financeira, diz Rashi, mais uma vez, ela se mantenha, e aqui a gente vê a importância pessoal, entre parênteses, se o começo de Birkat Kwanim, já fala da parte financeira, a gente vê quanto que é importante, a pessoa ser cautelosa, e quanto a parte financeira, ela é importante na vida da pessoa, porque é o começo de Birkat com a ninja, mas, eivarechai Adonai, depois veish merechai, quer dizer, lembrar que todo eivarechai, braha, é de Hashem, eivarechai Hashem, e depois veish merechai, não é eivarechai a pessoa, que Hashem mande braha para a pessoa, óbvio, a pessoa vai ser o mensageiro de Hashem, mas a braha, ela vem de Akadosh Baruch Hu, o sustento humanitário, agora olhem que interessante, queria compartilhar com vocês, uma explicação espetacular, sobre esse passuco, o Neftziv de Volodim, tem um comentário chamado, Emek Davar, ele traduz, essa braha, ele explica essa braha, traduz, a gente já traduziu, mas ele explica essa braha, da seguinte forma, olhem que bomba, ele fala o seguinte, varechai Hashem, veish merechai, que Hashem mande braha, e cuide, Rashi falou que cuide, para não se perder, para não ser roubado, como a gente mencionou, o Neftziv de Volodim, dá outra explicação magnífica, diz o seguinte, ele fala para a gente o seguinte, que toda braha, que Hashem manda para a pessoa, toda a bênção, que Hashem manda para a pessoa, precisa de uma shmirah, de um cuidado, por exemplo, diz ele, uma pessoa que estuda a Torá, precisa de uma shmirah, de um cuidado, para que a pessoa não esqueça, o que ele estudou, porque se a pessoa estudar, esquecer, óbvio que sempre conta, e Hashem fica muito feliz, mas não é tão agradável, então varechai Hashem, que Hashem mande braha, para aquele indivíduo que estuda, e que ele lembre, o que ele estudou, e para aquele, que estuda, mas também trabalha, porque todo mundo precisa estudar, mas é para aquele, que fica trabalhando bastante, é um businessman, qual que é varechai Hashem, veish merechai, diz o Neftziv de Volodim, olhem que forte, que Hashem mande braha, para você, Habib veish merechai, te cuide, te cuide o que? Para que o dinheiro, não te faça mal, o que quer dizer isso? Para que o dinheiro, não suba na cabeça da pessoa, para que a pessoa, depois que ela ganha, a parnaçadella, e Hashem mande braha, e que Hashem mande para todos, que a pessoa, continue se comportando, de uma forma humilde, com aquelas outras pessoas, que ele se comportava antes, que a pessoa, quando sobe de posto, financeiro, e na sociedade, impacta direto, o que acontece, é uma realidade, a pessoa continua ainda, quando alguém vem conversar com ele, e fala, me liga, marca com minha secretária, e está sempre com a agenda ocupada, e nunca dá para encontrar essa pessoa, por exemplo, um minutinho, que você ganha e braha, meu querido, e muita, mas veish mereha, diz o netivo de Bologim, que Hashem mande proteção, para esse seu sustento, para que o orgulho, não suba a cabeça, a tendência natural, é que sim suba, por isso que a gente pede uma braha, para Hashem, por favor me ajuda, e a gente precisa se esforçar, para isso também, talvez veish mereha também, quer dizer para a gente, meus queridos, quando a pessoa, fica muito ocupada, ele já não consegue mais, muitas vezes, rezar com minhar, não tem mais tempo, para estudar a Torá, Hashem fala um minutinho, e varich ha Hashem, veish mereha, por favor Hashem, quando você mandar o sustento, me ajuda, a me cuidar, não esquecer, que a Damarishon, meus queridos, foi colocado no Ganenden, de acordo com uma das explicações, era para trabalhar, de acordo com outra explicação, é trabalho físico, de outra explicação, a gente mencionou no começo do Shur, é um trabalho espiritual, a gente tem os dois, eu acho, a gente precisa trabalhar, para fisicamente, estar ocupado, para ganhar sustento, e a gente precisa trabalhar também, para espiritualmente, não esquecer quem somos nós, esse é o veish mereha, mesmo que eu sou bem sucedido financeiramente, claro que eu tenho tempo para estudar a Torá, claro que eu tenho tempo para rezar com minhar, esse é o veish mereha, porque o dinheiro, ele é uma arma, e a arma, ela é maravilhosa em alguns momentos, arma nem sempre é ruim, ele pode ser usado, para ajudar pessoas, uma pessoa que tem gabarito, que tem um posto alto, no business, ele, a palavra dele vale mais, na sociedade, na comunidade, ele pode usar isso, para coisas maravilhosas, isso é o veish mereha, para cuidar melhor da família, para ajudar a comunidade, para ser um bom exemplo, ou isso, loaleno, pode ser usado, de uma forma negativa, agora eu sou private banking, então, no meu contato telefônico, eu vou manter só aquelas 50 pessoas, que tem tantos zeros na conta, daqui para cima, o resto, eu vou falar aquele oi, pela ponta esquerda, olhar assim, levantar a mão, um pouquinho só, chega, eles não merecem tanto uma, um cumprimento meu, e o varehecha Hashem veish mereha, a ish mereha quer dizer o que? Que Hashem cuide da pessoa, para ele continuar com a humildade, com um bom comportamento com os outros, e não é fácil, e queridos, depois dos 120 anos, muito bem vividos, com muita saúde, o que sobra? A Hamim contam para a gente, diz Shomalmelech, tov shem, todo mundo conhece, mi shemen tov, o que sobra para a pessoa, é um shem tov, é um bom nome, óbvio que o dinheiro é importante, é o começo de birkato com a Nim, sem isso a gente não vive, mas é óbvio, que, isso, tem que ser um veículo, tem que ser um caminho, para o caminho da felicidade, no caminho da humildade, e não para o caminho da infelicidade, do orgulho, de ignorar as pessoas, e daí por diante, porque, às vezes, quando o dinheiro sobe na cabeça, muitas vezes, os filhos, da família também sofrem, porque, se a gente passa uma imagem, que a gente tem tudo, e não precisa mais se esforçar, acompanhe comigo, por que uma criança vai lutar? Lutar pelo que? Ele já está com a vida ganha, do jeito que me falam, que projetam na minha casa, pode ser a mensagem sem querer, a pessoa já está com a vida ganha, a gente pede para Hashem, por favor, Hashem, manda para cá, manda um monte, jorra, mas por favor, Hashem, cuida, todos, seres humanos no mundo, tem o mesmo começo, todo mundo, e o mesmo fim, todo mundo, bonito, feio, alto, magro, forte, fraco, homem, mulher, todo mundo tem o mesmo começo de vida, igualzinho o comecinho, e o fim, também é igual, o que muda, é o in between, no meio, isso é uma escolha nossa, a Kadurj Barucho falou, nascer, todo mundo vai nascer, da ima dele, com saúde, vai viver 120 anos, e depois vai para o Lamabá, se Deus quiser, o in between, entre o nascer, e o ir embora do mundo, isso depende somente, da nossa escolha, e eu queria, apontar para vocês agora, uma observação do Hafez Haim, acompanhem comigo, Hafez Haim tem uma explicação, sobre o Shohan Aruch, diz o Hafez Haim, meus queridos, durante Alachot Yom Tov, no capítulo 529, Taf Kuf Haftet, tem um Biur Alachá, que é uma observação, uma obra do Hafez Haim, ele fala algo que devia ser enquadrado, no escritório de cada um de nós, diz o, é o primeiro Biur Alachá, desse capítulo, e vale a pena de verdade ler, eu não costumo ler, mas eu queria dedicar, três minutos a isso agora, o Shohan Aruch escreve, que a pessoa não deve ser pão dura, referente aos, os gastos de Yom Tov, assim escreve o Shohan Aruch, a pessoa vai gastar para Yom Tov, a pessoa pode, gastar um pouquinho mais, e não ser pão dura, para caprichar, para ter comidas boas, bebidas boas para Yom Tov, diz o Hafez Haim, faleceu em 1933, imagina em quanto isso é mais ainda hoje em dia, agora, diz o Hafez Haim, olha Habibi, explicando o Shohan Aruch, para o Yom Tov, você pode gastar um pouco mais, aval, porém, diz o Hafez Haim, nos outros dias, que não é Yom Tov, a pessoa precisa saber, cuidar do dinheiro dele, como eu sei disso, diz o Hafez Haim, está escrito na Gemara, que o sustento da pessoa, ele é predeterminado em Roshanar, e aí ele dura, o quanto a Shem designar para cada um de nós, até o próximo Rosh Hashanah, e o que ele traz? Por que a Gemara conta isso para a gente? Para que a gente saiba, que a pessoa não deve gastar mais do que ele tem, porque, olha o que o Hafez Haim fala, olha que forte, tem que enquadrar isso, o que vão dar para a pessoa naquele ano, é o que a Shem definiu, até aqui a linguagem da Gemara, que o Hafez Haim traz, e termina o Hafez Haim, que a gente quer mencionar aqui, dizendo, isso aqui, é uma coisa que a gente precisa levar em consideração, nos nossos dias, de novo, o Hafez Haim faleceu em 1933, imagina hoje em dia, Muitas pessoas gastam mais do que tem, o pessoal não presta muita atenção, quanto ele gasta na casa dele, em coisas supérfluas, que acabam virando obrigação da casa, diz o Hafez Haim, pessoal, isso aqui, já, derramou muito sangue, porque, e com isso eu termino, isso faz a pessoa, o Hafez Haim, Hamas, ficar cobiçando coisas, que não pertencem a ele, e passar vergonha na vida, pessoal, olha que forte, quando se fala de Parnazat, do Hafez Haim, se a Shem lhe deu, este ano isso, o Bezat HaShem, que no ano que vem, dê mil vezes mais, mas se a Shem deu, com Braha e com Shmirá, como a gente mencionou, mas se a Shem, deu esse ano isso, a pessoa tem que se condicionar, e ser responsável, a viver conforme, o que a Shem deu para ele, não dá para brigar, contra a Shem, pode ir junto com a Shem, pode pedir, mas, meanwhile, enquanto que essa é a Parnazat da pessoa, a pessoa não pode brigar contra isso, e ser irresponsável, de gastar mais, do que a Shem deu para ele, e eu termino, de uma forma, uma história muito curta, mas muito poderosa, como que às vezes, a Shem manda a Parnazat, e a pessoa tem que se esforçar, trabalhar fisicamente, mas também espiritualmente, como a gente mencionou no começo do Shur, que era o trabalho do Ganed, e o trabalho de hoje em dia também, é uma junção das duas explicações, Muitos já ouviram falar, de um senhor falecido, Moshe Reichman, uma família muito rica do, morava no Canadá, e, ele estava no meio de um business, envolvendo milhões de dólares, uma junção, uma fusão de empresas, de repente toca o celular, ele atende, todo mundo fica surpreso, no meio de um business desse, atender o celular, ou não muito educado, e de repente vêem, ele falando as seguintes palavras, sim, e aí viam ele repetindo, assim, anotando no papel, duas cebolas, um pepino, e uma batata, ok, nos falamos mais tarde, e aí as pessoas estavam com ele, falavam, senhor Moshe, por favor, pepino, batata e cebola, no meio de uma reunião dessa? Diz, Moshe Reichman, Zichron Lebra Ha, o seguinte, quando minha mãe liga, era a mãe dele no telefone, o mundo para, duas cebolas, um pepino e uma batata, pessoal, isso é, par excellence, e varichichá Hashem, veishmereha, Hashem manda a brahá, um senhor que ficou multimilionário, veishmereha, conforme diz o Netzi, que a proteção continuou, porque mãe é sempre mãe, humildade sempre tem que ser humildade, honestidade sempre tem que ser honestidade, que Bezrat Hashem, meus queridos, a gente possa ter a brahá verdadeira de Hashem, varichichá Hashem, para cada um de nós, cada um, o que ele faz? veishmereha, que a gente peça para Hashem, Hashem, me dashmirá, me dá o cuidado, dizer lá com, como nós tratamos o outro, independente de quanto a gente tem, como a gente fala com o outro, como a gente trata o outro, como a gente não vai destratar o outro, veishmereha, e cuida que Hashem, para que cada um de nós, usa os nossos bens, para benestrar ele, para a nossa família, de uma forma saudável, que Bezrat Hashem, Hashem possa mandar muita brahá, para cada um de nós, melhor do que o bricado quarim, não tem, varichichá Hashem, veishmereha, ótima semana, semana maravilhosa, tudo de bom. Tchau.